Música Música Ó o Presta lá ó Música Ó Zé meu O Zé O Zé Você tá bonita hein Zé Música 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 Fala Giz aí pra nós aqui Beleza? Entra lá rapaz, entra na fila lá porra Fala Giz aí Fala Giz aí Fala Giz aí E agora a partir desse momento A abertura oficial do 16º aniversário Os dragões do barcodeiro cabem de dentro com você Fala Giz aí Vamos lá. 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 Eu sou da guerra, não Eu sou da guerra, não Mais perigo que amar O muro se prendida É o que nos faz acabar Os passados se difundirão Toda o mundo tenta se amar Toda a terra se abriga Toda a terra se divertida Toda a terra se romperem Esso的人 não conseguiram Toda a terra se mantem Toda a terra se armaremos Toda a terra se unir Podem ser synagogue Toda a terra se mantem Toda a terra se mantém Eu sou da guerra 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.